Quinta-feira é o dia de fazer exercícios para as pernas, vamos fortalecer as pernas. Hoje nós vamos começar com dois exercícios para mobilidade, a gente já conversou sobre isso. Primeiro, está uma mobilidade, uma elasticidade para o músculo, para depois a gente fortalecer. Então, hoje nós vamos ter dois exercícios, primeiro para elasticidade, para mobilidade e depois dois exercícios para fortalecimento. Muito bem, o que nós vamos precisar hoje? Nós vamos precisar de uma bolinha de meia, que a gente já fez na semana anterior e para os que tiverem mais facilidade, a gente vai precisar de um livro. De um livro, esse aqui é um livro menor, mas é um livro mais pesado. Então, para as pessoas que tiverem mais facilidade, ao invés de usar a bolinha que não tem peso, a gente vai usar um livro que tem peso. Muito bem. E também, para as pessoas que tiverem mais facilidade, nós vamos usar essas duas meias. Então, de novo, as nossas famosas meias-causas aqui, então a gente vai usar as duas meias-causas. E hoje, eu peguei um tapetinho, porque a gente vai fazer um exercício na cadeira, que é melhor a gente colocar um tapetinho para não ter perigo de ficar desconfortável, de machucar, tá certo? Então, esse é o material que a gente vai usar para o nosso exercício de hoje. Antes de nós começarmos o exercício, eu quero lembrar para vocês que amanhã é sexta-feira e amanhã nós temos o sorteio. Então, terceira semana do nosso sorteio, nós vamos sortear mais dois livros, né? Duas versões impressas aqui do nosso programa. Então, se você ainda não se inscreveu, entre lá no nosso link, entre lá no site da Rede Amparo para se inscrever, que ainda está tempo de você concorrer no sorteio de amanhã. Então, amanhã, terceira semana de sorteio, mais dois livrinhos. Quem já está inscrito, não precisa se inscrever novamente. Quem ainda não se inscreveu, está tempo de se inscrever para concorrer no sorteio de amanhã, tá certo? Vamos chamar, então, a nossa modelo, a Lini. E vamos ao primeiro exercício. Os exercícios hoje vão precisar de uma cadeira, tá certo? Então, o primeiro exercício vai ser para alongar essa parte aqui da perna. Ou seja, a gente fica muito tempo sentado e essa parte aqui encurta. Só que quando a gente vai andar, a gente precisa ter esse alongamento para conseguir jogar o corpo lá para frente, para conseguir dar um passo maior, dar um passo mais eficiente. Então, hoje a gente vai alongar essa parte aqui do músculo da perna, tá certo? Então, a Lini vai se sentar aqui na cadeira, vai segurar, então, aqui com a mão esquerda, ela vai segurar o lado aqui da cadeira e ela vai escorregar aqui para fora da cadeira desse lado, o bumbum ali. Vai escorregando aqui para fora e vai deixar essa perna aqui para fora. Então, essa, isso, essa mão vai segurar, essa perna aqui vai para fora e ela já fez aqui o exercício. Ela vai escorregando essa perna aqui para trás, vai mais um pouquinho, a Lini. Isso! Quanto mais para trás você conseguir colocar a perna, melhor, porque mais você vai alongar essa parte aqui da frente e da perna. Novamente, a Lini volte a perna, descanse um pouquinho e, de novo, põe a perna lá para trás. Isso! Excelente! Tá certo? Se esse exercício volte a perna, Lini, se está fácil para vocês, vocês viram que a Lini consegue trazer a perna bem para trás. Se está fácil para vocês, nós vamos acrescentar um alongamento também aqui da lateral do tronco. Nós vamos alongar toda essa lateral do tronco e, de novo, a gente, vocês viram que a gente está cada vez mais fazendo exercícios que trabalham mais de uma parte do corpo. Então, tá aí, além da gente fazer esse alongamento para a perna, a gente vai inserir um alongamento também para o tronco. Então, a Lini vai, ao mesmo tempo que ela vai pondo a perna para trás, vai pondo, ela vai abrindo esse braço, chegou aqui, a palma da mão vai virar para cima e ela vai fazer aquele movimento que a gente já conhece, olha, tentando encostar o braço aqui na orelha. Então, ela vai ter um alongamento, olha, de toda essa parte do corpo. Tá certo? Voltando, a Lini. Muito bem! Novamente, a Lini puxa o ar e vai abrindo. Isso, puxando o ar e agora soltando o ar e voltando. Puxando o ar e abrindo. Ao mesmo tempo que faz o movimento, puxa o ar. E agora soltando o ar. Isso. Esse exercício é um exercício para ser feito lentamente. Quanto mais lento o exercício, melhor. Então, recapitulando. A versão básica sem o braço. Olha, vocês estão vendo, né? A mão da Lini, ela está segurando aqui desse lado da cadeira para não ter perigo dela ter se equilibrado, tá certo? Então, só a perna primeiro, a Lini. Solta a perna no chão e vai pondo o mais para trás possível. Se você não consegue chegar aqui atrás, consegue só chegar até aqui, excelente. Tente trazer o máximo que você conseguir, mas dentro do seu limite. Não é para ser desconfortável. Problemas. Traz a perna para trás, Lini. Ó, começar a forçar a coluna. Traz mais para trás, ó. Começar, isso não pode. A coluna vai ficar retinha. O que vem é a perna. Não mexe a coluna. Não adianta roubar querendo forçar a coluna. Então, é só a perna, tá certo? Voltou. E agora, a versão mais difícil, que são os dois juntos. Vamos lá, Lini. Subiu. Virou. Esticou. E voltou lentamente. Eu estou mostrando só de um lado. Vocês vão fazer de um lado e do outro. Agora, a versão mais simples, para as pessoas que têm mais dificuldade, tá certo? Então, a mesma coisa. A pessoa está sentada. Esta mão vai segurar aqui. E esta outra mão aqui, também vai segurar aqui na cadeira. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm mais desequilíbrio. O equilíbrio dela também está mais prejudicada. Então, o melhor é o quê? Segurar com as duas mãos. E tá aí. Traz com a sua perna, Lini. A pessoa só chega com a perna aqui. Como que eu vou ajudá-la? Eu vou ficar ajoelhada aqui no chão. E vou. Uma mão aqui no bumbum. Tá certo? Para evitar que a pessoa force a coluna. E vou, olha. Ajudar ela a vir até onde ela consegue. Conseguiu só até aqui, não tem problema. Vocês lembram. Não é para puxar. Eu vou só ajudar até onde ela vai. A Lini fica com aquele pé firme no chão, por favor. Esse pé aqui. Tá certo? Consegue colocar ele inteiro no chão? Não. Então, ó. Aqui foi uma salha nossa. Vamos colocar aqui o livro aqui no chão. Para que a Lini fique bem apoiada. Tá certo? Então, novamente. Vem até aqui, a Lini. Uma mão está aqui. A outra mão eu vou auxiliar vindo até aqui. Eu posso ficar nessa posição ou posso ficar ajoelhada. Só tomando cuidado para ter espaço para a perna vir. Tá certo? E eu vou ajudar puxando aqui o máximo que a pessoa consegue. Voltou. Ainda está difícil. A pessoa fica muito tempo sentada. Isso aqui está muito. Isso aqui está muito encurtado. Então, o que eu vou fazer? A Lini vai para o seu corpo para frente. Isso. Segurando firme na cadeira, põe o corpo para frente e traz a perna até onde você conseguir. Se a pessoa for com o corpo para frente, vai ficar um pouquinho mais fácil de eu ajudar a perna vir. Então, com a mão aqui no quadril, a outra aqui no joelho, eu ajudo puxar com a pessoa com o tronco mais inclinado um pouquinho para frente. Pelo menos agora, nas primeiras tentativas. Depois, a gente volta o tronco para alongamento. Tá certo? Muito importante esse alongamento. Repito. Muito tempo sentado. Isso aqui fica muito encurtado. Isso aqui prejudica a postura e prejudica o andar. Então, esse exercício é muito importante. Bom, agora vamos para o segundo exercício do alongamento. Agora, ao invés de alongar a parte da frente, nós vamos alongar a parte de trás da perna. A cadeira, novamente, tem que ser uma cadeira pesada. Vocês viram que a cadeira está, aí é uma cadeira pesada, para a cadeira não ter perigo dela escorregar, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o tapetinho para deixar a cadeira mais macia. A Aline vai começar. Duas mãos aqui na cadeira, Aline. Isso. Pode ficar um pouquinho mais perto, certo? Vamos colocar esse joelho em cima da cadeira. E agora, Aline, vamos devagarzinho, colocando o corpo lá na frente, o quadril. Vai o quadril lá na frente. Isso. Opa! Está vendo que ela quer se encostar o calcanhar no chão? Não pode. O calcanhar tem que ficar no chão. Vamos lá, Aline, o quadril para frente. É para alongar essa parte de trás da perna. Então, não pode ir todo o troco. Não é isso aqui. O que tem que ir para frente é o quadril. Peito para frente, o quadril. Opa! Vocês viram que a cadeira precisa ser pesada? Exatamente para não escorregar. E vai alongando. Voltou. Tapa a perna um pouquinho para trás, Aline. Isso. Se ficou fácil, põe a perna um pouquinho para trás e volta. O quadril lá na frente, Aline. Alongando o quadril. E olha, calcanhar no chão. Tem que alongar toda essa parte. Aqui está a perna. Sentirão, calcanhar do chão. Está certo? Muito bem. Está fácil o exercício? Volte, Aline. Pode voltar. Primeiro, segura aqui na cadeira. Primeiro, volta os dois pés para o chão. E depois, solte a cadeira. O exercício ainda está fácil? Novamente, Aline. Segura lá a cadeira. Segure. Coloca a perna. Quadril para frente. Isso. E agora vai levantar esse braço. Vai alongar. Novamente. Além do alongamento da perna, nós vamos fazer um alongamento aqui também do tronco do braço. Então, a gente vai alongar a perna contrário. O braço contrário, a perna que está para trás. Fazendo um X, só. Isso. Estique bem, Aline. Problema. Querer forçar a coluna. Força aqui a coluna, Aline. Não é para forçar a coluna. Quadril lá na frente. Alongou a parte de trás. E o que vai subir é o braço. Não pode subir a coluna. Não é para forçar a coluna. A coluna vai continuar aqui nessa posição retinha. E esse braço vai para cima. Vamos mostrar com a outra perna, Aline. Volte. Devear um aqui também. Segure aqui novamente. O outro joelho. Isso. Muito bom. Escorreta o quadril lá para frente. É o quadril que vai. Não pode forçar a coluna. E agora, se está fácil, estique aqui o braço para alongar toda esta região. Está certo? O braço que vai esticar vai ser o braço contrário à perna que está alongando. Para alongar aqui em X. Está certo? Estica bem, Aline. Isso. Muito bem. Voltou. Opa. Saúde, Aline. Voltou. Não volte rápido desse jeito. É que Aline foi espirrar. Novamente, Aline para as pessoas. Isto. Certo? Foi. O braço. Esticou bem. Esticou bem. Muito bem. Voltou. Vamos por partes. Volta o corpo lá para trás. Pé no chão. E a última coisa é soltar da cadeira. Está certo? Para não haver risco de vocês desequilibrar. Está certo? Esse exercício não está para as pessoas com mais dificuldade fazerem, com mais alteração de equilíbrio, com mais encurtamento. Então, nós vamos fazer a versão mais simples para essas pessoas. Então, sente aqui na cadeira e vamos colocar sempre mais na peradinha da cadeira. A pessoa vai sentar na peradinha da cadeira. Vai colocar a perna lá na frente, apoiando no chão. Tem mais para a peradinha da cadeira. Isso. Coloca o calcanhar no chão e agora vai fazer força para puxar esse pé para cima. Ótimo. Está aqui, vai pegar essa mão aqui e vai tentar escorregar até o joelho, pelo menos. E voltar. Vamos fazer com a outra perna para eles verem melhor. Essa perna no chão. Às vezes, a pessoa não consegue ainda esticar o joelho. Só isso aqui já é muito alongamento. Então, a pessoa vai tentar fazer força para esticar o joelho. Se não conseguir agora no começo, não tem problema. Está certo? O importante é que o calcanhar fique no chão e o joelho o mais esticado possível. Está certo? Se não consegue esticar completamente ainda, não tem problema. Então, esta mão apoiada aqui nesta perna e esta aqui, devagarzinho, vai tentar chegar até o joelho e voltar. Está certo? Então, vamos lá e puxa o ar parado. E agora, soltando o ar até aonde você conseguir. E voltou. Então, mesmo que seja um movimento pequeno, calcanhar no chão, o joelho mais esticado possível. Essa mão aqui para dar um apoio, para a pessoa não desequilibrar para frente. Puxou o ar e soltando o ar, vai escorregando essa mão até aonde consegue. Está certo? E voltou. Então, esta aqui é a versão do exercício para as pessoas mais encurtadas. Para as pessoas que têm mais dificuldade. Quem vai ajudar esse exercício vai ficar aqui, ajoelhada aqui do lado. Está certo? Ajudando a pessoa a apoiar esta mão nesta perna. Porque é isso que está dando equilíbrio para esta pessoa. Então, eu fico aqui desse lado. Vai lá, Rini. Isso. E voltou. Então, o meu papel aqui é estar estabilidade, é estar equilíbrio, é estar segurança. Garantindo o apoio dessa perna e dessa mão, que é o que vai garantir que essa pessoa não desequilibre. Bom, aqui o outro problema é perna dobrada e está aí, vai indo para frente, a Rini dobrando aqui a perna. Conforme a pessoa vai para frente, a perna vai dobrando, porque está encurtado. Então, volte. Primeira coisa, mantenha a perna o mais dobrada possível. E a hora que começar a dobrar o joelho, a hora que não conseguir mais sustentar, volte. Está certo? Não adianta ir até lá embaixo, vai aí com o joelho dobrado. Ela está tecendo, mas o joelho está dobrando. Então, estive o joelho o máximo que você conseguir e só vá até onde você consegue. Não adianta forçar e começar a dobrar o joelho, porque está aí o alongamento não é mais na perna. Está certo? Então, essa aqui é a versão para as pessoas mais encurtadas, para as pessoas que têm mais dificuldade. Muito bem. Agora, nós estamos preparados para os exercícios de força, de fortalecimento. Em pé aqui, a Rini. Vamos continuar usando a cadeira. De novo, uma cadeira pesada. Vem para esse lado aqui agora, a Rini. Muito bem. Então, vamos começar com a versão básica. Versão básica, a nossa bolinha. Opa! Aqui, ó. Versão básica, a nossa bolinha de meia. Está certo? Então, vamos colocar essa bolinha de meia aqui no meio do joelho. Afasta um pouquinho, Marquinhos. Não precisa ficar com os pés completamente crudados. A bolinha aqui. E aqui, as pessoas. Essas pessoas que a gente vai, que a gente está mostrando, são aquelas que não fizeram sete pontos. Fizeram menos do que sete pontos naquelas perguntas de risco de queda que nós falamos ontem. Está certo? Ou seja, responderam não para pelo menos duas perguntas. Então, vamos soltar aqui a cadeira, a Rini. E nós vamos abaixar, como se fosse pegar alguma coisa no chão, apertando essa bolinha. Está certo? Então, abaixa a Rini. Não. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E voltou. É o quanto você conseguir. Se você conseguir abaixar mais ou menos. Vamos fazer do jeito errado. Do jeito que não pode. O jeito que não pode é você abaixar assim, com o joelho, com o joelho lá na frente. O que vai abaixar é o cumbum. Não é o joelho. Está certo? Então, vamos lá, Rini de novo, abaixando até onde você conseguir. E subiu. Muito bem. Novamente, até onde você conseguir. E voltou. Pense que você vai sentar na cadeira. Pensa que você está sentando na cadeira e voltando. Não pensa que você vai ajoelhar. Que é o joelho que vai para o chão. Pensa que é o bumbum que vai para a cadeira. Está certo? Jeito errado. O joelho indo para o chão. Cheio certo. O bumbum indo para a cadeira. Está certo? Isso é muito importante. Bom, está fácil. Nós vamos colocar o livro aqui no meio do joelho. Por quê? O livro é pesado. Então, a pessoa vai ter que fazer mais força para não deixar o livro escapar. Segura o livro firme, Rini. E novamente, vamos lá. Sentando na cadeira. E voltando. Sentando. Sentando. Você percebe? Força no livro, Rini. Senão ele cai. Sentando na cadeira. E voltando. Está certo? Então, essa é a versão para as pessoas que têm mais facilidade e que podem fazer esse exercício com alguma coisa mais resistente. Está certo? Bom, ainda está fácil? Nós vamos deixar aí. Lembra? A nossa proposta que é o quê? Nossa proposta é fazer exercícios. Esses exercícios são para a perna. Mas nada impede que a gente também trabalhe os braços. Então, nós vamos dobrar essa meia. Essa meia vai ficar mais ou menos desse tamanho. E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos segurar a meia ao contrário. Esta ponta eu vou segurar para cá. Esta para cá. Eu vou ficar com os braços dobrados. E cada vez que eu apertar o livro, tecente, eu vou fechar mais os meus braços. Eu vou puxar essa meia fechando o meu braço. Eu vou esticar a meia fechando ainda mais o meu braço. Então, vamos lá, Rini. Segurou a meia aqui. Segurou a meia aqui. Trocou os braços. Opa! Trocou aqui os braços. Segurou aqui na altura do peito. E agora, Rini, vai. Sentando na cadeira. Isso! E apertou. Cotovelo esticado ali. Isso! Estica o cotovelo. Isso! E agora, vai. Força! Força! E voltou. Força! E voltou. Fecha! Fecha, fecha, fecha. E volta. Fecha, 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 fecha. E volta. A última vez. Fecha, 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 fecha. E volte. Tá certo? Então, nós estamos fazendo força. O exercício é para as pernas, mas nós estamos colocando também os braços e o tronco. Tá certo? Então, essa aqui só vai fazer essa versão quem não tem nenhum problema de equilíbrio. Quem consegue manter bem o equilíbrio e consegue fazer o exercício com segurança, sem precisar em nenhum momento apoiar aqui na cadeira. Muito bem. Agora, vamos fazer o último exercício. O último exercício, a nossa outra meia. E essa outra meia, a gente vai amarrar aqui. Eu vou fazer com a vermelha para vocês enxergarem melhor. Nós vamos aqui, ó, amarrar em torno do joelho. Tá ali, certo? Sempre um pouquinho mais para cima, para não ficar diretamente em cima do joelho. Vamos lá, Guine. Abre um pouquinho mais as pernas até a meia ficar esticada. A meia está esticada, tá bom? Tá certo? Abre o outro. Um pouquinho mais. Isso. Muito bem. Mesmo exercício. Agora, você vai tecer. Não é para ajoelhar no chão. Pensa em sentar na cadeira, abrindo os joelhos. Força. Isso. E voltou. De novo. Separa os joelhos e senta. De novo. Separa os joelhos e senta. A Aline é jovem, ela consegue baixar bastante. Você não vai conseguir, provavelmente, você não vai conseguir baixar tanto. Então, menos um pouquinho, Aline. Ó, aqui e voltou. Tá ótimo. Se você conseguir fazer só isso, já está excelente. De novo, Aline, aqui e voltou. Tá certo? Mãos livres. Se você precisar se equilibrar, você vai segurar na cadeira, você vai colocar a mão no joelho, você vai colocar o braço para frente. Então, nessa versão aqui, as mãos estão livres caso você precise ser equilibrado. Tá certo? Agora, para as pessoas que não têm problema de equilíbrio, que não têm risco de se equilibrar, que não precisam em nenhum momento apoiar na cadeira, nós vamos pegar a outra meia, vamos segurar a meia aqui na frente. E agora, o que nós vamos fazer? Abrir ao mesmo tempo as pernas e os braços. Vamos lá, então, Aline. Descendo, abre, 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 abre e fechou. De novo, sentando na cadeira e voltou. Mais uma vez, senta na cadeira e volte. Tá certo? Ou seja, agora você vai fazer força para, vou mostrar aqui para vocês, a força para abrir os braços, né? Então, esticar aqui a meia e ao mesmo tempo força para abrir, para separar os joelhos. Tá certo? Eu vou pedir para Aline fazer uma vez só aqui de frente, Aline, para que as pessoas possam ver o joelho e o braço junto. Vamos lá, esticou o braço lá na frente e descendo, abrindo os dois. E fechando, ótimo. Desce abrindo e volte fechando. Muito bem. Único, mais uma vez. Não pense em ajoelhar no chão, pense em sentar na cadeira. Vamos tirar aqui a faixa, Aline. E agora, a versão do exercício para as pessoas que têm mais problemas de equilíbrio, que têm mais dificuldade, nós vamos dar duas opções. Opção número um. Fazer aqui, olhinha, segurando aqui na cadeira. Então, segura aqui na cadeira. Pode ser na janela. A gente já falou que a janela ou a mesa que são mais pesados, são melhores porque eles são mais firmes e vai fazer o mesmo exercício. Baixou e voltou. De novo, baixou e voltou. De novo, baixou e voltou. Tá certo? Então, quanto mais firme, melhor. Então, uma janela ou uma mesa, melhor. Tá certo? Bom, a pessoa mesmo assim fica insegura, mesmo assim tem instabilidade, tem problema de equilíbrio. Qual seria a outra forma? Aqui, Aline, encoste aqui na parede. Nós vamos fazer, ó, ao contrário. Sim, tá certo? Nós vamos fazer aqui pertinho da parede, tá certo? E vamos lá. Qualquer coisa a pessoa vai apoiar aqui na parede. Então, vamos lá e encosta o pumbum na parede e volte. Apoia o pumbum na parede e volte. Encosta o pumbum na parede e volte. Tá certo? Então, a pessoa pensa, inclina, põe o pumbum e tá e desce. Voltou. Inclinou, põe o pumbum na parede e volte. Vocês veem que desse jeito, ali, encosta o calcanhar na parede. Se a pessoa encostar o pé e o crenhar na parede, a hora que ela tecer, é o joelho que vem pra frente. A gente não quer isso. Então, põe o pé um pouquinho pra frente, Aline. Não, menos que a pessoa... Isso. Então, o pé vai ficar um pouquinho pra frente, a pessoa vai abaixando até encostar o pumbum e desce mais um pouquinho. E voltou. Pumbum na parede, Aline. E desceu. Muito bem. Pumbum na parede e desceu. Tá certo? É a forma pras pessoas que têm mais problema de equilíbrio. E daí eu posso ajudar segurando aqui a mão da pessoa. Vamos lá, Aline. E voltou. Pumbum na parede. E voltou. Pumbum na parede. E voltou. Muito bem. Agora, a outra versão. O último exercício. De novo. Vou amarrar a meia vermelha. De novo. Coloca aqui a meia. Só pra não ter que se amarrar. Amarrou aqui a meia. Tá certo? Mesma mão. Primeiro sozinho. Bom, primeiro na cadeira. As pessoas na cadeira, ou na mesa, ou na janela. Separa os joelhos. E descendo. Pensando em sentar na cadeira. Voltou. Sente na cadeira. E voltou. Um pouquinho menos. E voltou. O quanto você conseguiu. Muito bem. Ainda bem seguro. Os pés um pouquinho afastados da parede. Tá certo? Vamos lá. Encosta o bumbum. E agora tece um pouquinho. E volta. De novo. Bumbum na parede. E volta. Pra eles verem bem o bumbum, Aline. Põe a mão aqui na perna. Vai tecendo aqui a mão. Pra ver que olha. É o bumbum que encostou. E teceu um pouquinho. E voltou. Certo? De novo. Bumbum encostou. E daí. Teceu mais um pouquinho. E voltou. Se precisar de ajuda. Eu vou segurar aqui pela frente. Vai, Aline. Teceu. E voltou. De novo. Encosta o bumbum. Tece. E volta. Muito bem. Então, pessoal. Temos dois exercícios pra recuperar a elasticidade. Dois exercícios pro fortalecimento. Em vários níveis diferentes. Com várias adaptações diferentes. Pra vocês escolherem aquela que é mais adequada pra vocês. Que é mais confortável. Lembrando sempre. O exercício, ele precisa envolver esforço. Você tem que sentir que o exercício está trabalhando os seus músculos. Mas ele não pode ser desconfortável. Não pode doer. Não pode ser desconfortável. Então, escolham o exercício mais adequado pra vocês. Nessas várias versões que a gente deu. Bom, pernas treinadas. Pra amanhã a gente fechar a nossa terceira semana com os exercícios pra andar. Vocês viram que os nossos exercícios estão cada vez mais globais. Então, a gente tá trabalhando todos os aspectos. Pra que amanhã a gente possa andar com uma boa postura. Com um bom equilíbrio. E com força tanto nas pernas quanto nos braços. Pra colaborar com uma marcha eficiente. Com uma marcha segura. Até amanhã.